Cacau com cheirinho e sabor de chocolate. Corre lá, compre o seu e comece uma nova vida de forma natural. Eu falei Cacau Plus, é o da Folhinha Verde. Central TV Shopping está aqui no Cemitério Vertical, a maior empresa do Brasil no segmento cemiterial. Nós vamos conversar com o Carlos Camargo, sócio-diretor aqui do Cemitério Vertical. Como vai, Carlos? Tudo bem, graças a Deus. Estamos falando de cemitério, é um assunto delicado. Sabemos que é o momento mais difícil que o familiar vai passar, é quando perde um ente querido. Para que você não tenha transtorno e não tenha despesa, nós convidamos você a participar e adquirir o maior e melhor plano de benefícios funerários de todo o Brasil. Um local onde você vai poder guardar a memória do seu ente querido com muito respeito, dignidade, segurança. E quando falecer alguém, a família recebe um pacote de benefícios gratuitamente. Translado nacional, cremação, funeral e sepultamento. E também tem um serviço humanizado aqui. Exatamente, nós temos o apoio ao enlutado, que são serviços realizados gratuitamente por psicólogos aos familiares. E para entrar em contato com o Cemitério Vertical, Carlos? Entre em contato pelo WhatsApp 91516163. Dispomos de uma frota que vai buscá-los e trazê-los para conhecer toda a infraestrutura e voltar para as suas residências sem compromisso nenhum de compra. Então, fica o convite, é um ato de amor com a sua família. É verão. As altas temperaturas e chuva aumentam a proliferação do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue. A Prefeitura de Pinhais está fazendo a sua parte, mas é importante que você também faça a sua. Receba os agentes da saúde em sua casa e evite o acúmulo de água e não deixe a parada em nenhum recipiente. Se o mosquito não cresce, a dengue desaparece. A Prefeitura de Pinhais está fazendo a sua parte, mas é importante que você também faça a sua família. Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59 e também pela internet, o verdadespressão.com.br, nas redes sociais da TV Transamérica, do Verdade Expressão, e também pelo canal do YouTube e Instagram da TV Transamérica. Você pode participar conosco pelas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp, o 41996133677. Hoje posso dizer que recebo aqui um colega de profissão, amigo, advogado, o Jebuc, que é formado também pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mesma faculdade, mesma universidade que eu me formei, que é comentarista político. Você ligou a rádio, ligou a TV, sempre vê ele comentando sobre política. E já foi candidato em várias eleições e é um dos articuladores para a criação do Aliança pelo Brasil aqui no Paraná e um ferrenho apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Oje, boa noite e uma honra recebê-lo aqui no programa. Boa noite, Rafael. É um prazer. Muito obrigado pelo seu convite. Já que o programa do Rafael Guazelli se chama Verdade de Expressão, eu vou contar a verdade para vocês. Um pouquinho antes de começar o programa, a gente descobriu que eu sou 38 anos mais velho que ele. Somos, sim, da mesma escola, da mesma universidade católica, o que nos dá essa identidade, é uma alegria para nós dois. Mas aí fizemos o cálculo, porque é tanto tempo que a gente fez o cálculo aqui antes do programa começar. E é claro que é uma imensa alegria estar aqui com você. E falamos em advogado, né? Eu gostaria que você falasse então sua carreira, por que você escolheu o direito, por que você se tornou advogado. Você que tem... já perdi até as contas de quantos anos de advocacia você tem. E daí também a questão da advocacia para a política também. Gostaria que você comentasse. Veja, a minha formação é uma formação plurima, porque eu também sou professor de educação física, porque também sempre fui muito ligado ao esporte. Ocorre que eu devo o meu ingresso à advocacia a um professor meu da Escola de Educação Física, que era também advogado, o professor Roberval Kugler Mendes, professor doutor, que era meu professor de esgrima na faculdade de educação física. E quando eu me formei advogado, ele me acolheu no escritório dele. Na verdade, eu devo ao professor doutor Roberval todos os ensinamentos iniciais, porque a gente sai da faculdade, você sabe disso, por mais que você faça estágio e tal, você sai da faculdade e sai muito cru. Você não está ainda preparado para o bom combate jurídico, para o dia a dia do tribunal, para o dia a dia do escritório. E eu devo ao professor doutor Roberval tudo o que eu aprendi no meu início, todo o apoio e também o fato de ele ter me acolhido no escritório dele, onde eu comecei. E na sua visão aí, falando um pouco do direito, nós já vamos falar da parte política, falar do aliança, vamos falar isso. Mas vamos falar mais de direito que é melhor. O Ojebuque vai ser ou não candidato a prefeito de Curitiba, que foi candidato a governador na última eleição, teve a história da impugnação, ele vai falar um pouco disso. Mas sobre o direito em si, eu gosto de perguntar, porque a gente tem hoje na advocacia uma grande dificuldade, o advogado, pode dizer que o advogado sofre constantemente, tem violação às suas prerrogativas e pagamos um valor de OAB alto. Por exemplo, eu tenho que pagar o OAB aqui, o OAB em São Paulo, daqui a pouco vou ter que pagar o OAB no Distrito Federal por causa daquela quantidade mínima de processos nos diversos estados. O que se pensa hoje para a advocacia em termos da representação de classe? Inclusive, o seu colega, deputado federal Felipe Barros, veio aqui e até fez uma proposta que deveria se cobrar uma única OAB para todo o território nacional, não vários OABs para cada estado. O que você pensa sobre OAB e o que, na sua opinião, deveria ser mudado em relação a isso, essa questão de essa contrapartida? Nós pagamos muito para ter pouco. A gente precisa pensar sobre duas óticas. A OAB oferece, para aqueles que frequentam normalmente a OAB, fazem os cursos, estão mais próximos da OAB, a OAB oferece uma grande variável de oportunidades. Por outro lado, quando você passa dos cinco processos em estados diferentes, você tem que reprisar o pagamento. Isso não me parece absolutamente correto. Eu perfilio a tese do deputado Felipe Barros, aliás, eu perfilio quase todas as teses dele, porque estamos juntos, irmanados em muitas ideias. Mas o pai dele, que é nosso colega, enfrenta também esse problema, porque também advoga em São Paulo, também advoga em Brasília, ele passa esta mesma dificuldade. Agora, eu queria dizer o seguinte, o presidente da OAB do Paraná é uma figura absolutamente admirável. Doutor Cássio Teles. Doutor Cássio Teles é um homem de bem, que é credor do meu mais absoluto respeito e dirige a OAB sem nenhuma vertente de ordem ideológica ou política. Ele é um homem sério. E, aliás, votei nele exatamente por tê-lo como um homem probo e sério. Já a nível nacional, eu desprezo o presidente da OAB, que é um homem que está usando a nossa entidade de classe, a revelia daqueles que pensam de forma divergente e versada dele, para o exercício do seu proselitismo político e ideológico, para a defesa da esquerda brasileira, com quem ele se deu, inclusive, profissionalmente, muito bem. Eu não quero fazer, obviamente, a mistura. O que é dele, como advogado, ele responde. E até uma questão que o Felipe, o deputado federal Felipe, comentou, que eu provoquei ele, é essa forma de eleição do Conselho Federal, que a gente, aqui nos estados, nós temos a eleição pelo voto direto e tal, só que, a nível nacional, a gente tem os conselheiros que votam e tal. Acho que você não entende que isso deveria ser mudado? Eu não gosto de colegiado, de nenhuma maneira. O voto, como expressão maior da democracia, deve ser de todos aqueles que estão aptos à votação. Quando você cria diferentes circunstâncias, por exemplo, você citou com propriedade, na eleição estadual votam todos os advogados aptos. Também assim deveria ser para o Colégio Nacional. Porque aí, quando você cria uma casta representativa, você passa a ter esse problema do confronto ideológico. Eu, por exemplo, jamais votaria nesse senhor, que é hoje o presidente, este carioca, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente teve um debate bem grande na eleição aqui no Paraná, para a gente finalizar, aproveitando o gancho, que foi a questão ideológica. Teve um ataque bem grande em relação à chapa perdedora, que muitos membros de esquerda estariam na chapa perdedora. Você que ficou fora do processo, só foi lá e votou, qual foi a sua visão? Eu acho que isso, eu quero ser bem honesto, isso não me incomodou aqui. Porque o candidato da oposição é um advogado de altíssima nomeada e de enorme respeitabilidade. E eu não acredito que ele fosse conspurcar o exercício da presidência dele com uma preocupação ideológica. Ele é advogado do Lula, é um ótimo advogado, está ao lado do ilustre, não menos ilustre, o doutor Luiz Carlos, o Rochinha. E eu não acredito que eles fossem estragar a passagem deles na OAB, fazendo o que está fazendo, por exemplo, o presidente nacional. Isso, honestamente, a mim não me incomodou. Porque me incomoda mais essa coisa que se faz por baixo do pano. O presidente não trabalha por baixo do pano. O presidente, o governador, o prefeito municipal, esses expõem, esses dão a cara para bater. E eu duvido muito que, se eleito presidente, o candidato da oposição fosse manchar o exercício dele na OAB com tanta parcialidade. Legal. Então vamos avançar. A primeira pergunta é o seguinte. Você pretende ser candidato a prefeito em Curitiba ou não? Bom, explico. Não posso responder nem sim, nem não. E explico e justifico. Eu estou ajudando a construir o novo partido que representa o governo Jair Messias Bolsonaro. Eu sou um dos muitos soldados que constrói o Aliança pelo Brasil aqui no Paraná, especialmente em Curitiba e região metropolitana. Ora, não há uma lógica de eu construir, ajudar como soldado a construir um partido e daqui dois meses ser candidato por outro. Então, antes de falar em candidatura, eu tenho que ter um partido para ser candidato. Se eu tiver um partido que é o Aliança, e se o presidente da República entender que eu posso representar o partido, porque veja, são muitos seres, é preciso ser honesto em relação às variáveis a serem enfrentadas. Ainda existe aí, no mês de julho, a convenção partidária. E é óbvio que pode ocorrer que outros paranaenses, neste caso curitibanos, que é uma questão de domicílio, desejem ser candidatos em Curitiba. E eu posso aí ter outra questão também, que é a questão da convenção partidária. Ultrapassados os Cês, e se o partido me escolher, eu então serei candidato sim, porque terei sido escolhido. Não gosto desta posição murista, ah, se me escolherem. Porque essa é uma posição que me parece muito covarde. Se o partido tiver condições, eu oferecerei sim meu nome na convenção. Aí eu oferecerei meu nome. Tenho esta vontade de servir um executivo, que servir o Estado do Paraná. Por uma série de circunstâncias partidárias, e sobretudo pela vontade popular, não fui escolhido. Nem pude ser escolhido, porque daqui a pouco eu tenho certeza... Mas vamos falar sobre isso daí. Tenho certeza que você vai me perguntar. Agora, sobre Curitiba, eu queria dizer o seguinte. Mas então, só para finalizar essa do Aliança, você acha que há tempo então de... Muitos telespectadores até perguntaram aqui hoje. Vai dar tempo do Aliança ficar pronto até a eleição, para que tenha aptidão para disputar a eleição? Vocês fizeram até um jantar que reuniu mais de 1.500 pessoas. Um jantar que tinha muita gente. Esses estão se mobilizando. Vai dar tempo? Veja, nós já temos o número de apoios necessários aqui no Paraná. Nós não vamos parar nesses apoios, porque a gente, proporcionalmente, quer ser o Estado com o maior número de apoios à Aliança do Brasil. Digo proporcionalmente, porque é evidente que nós não podemos competir com o São Paulo. Mas o número necessário para o Paraná, nós já atingimos. Estamos em busca de chegar em primeiro lugar. Ontem, na estatística, nós éramos o Estado, proporcionalmente, segundo lugar do Brasil. Estávamos perdendo apenas para o Rio Grande do Sul, que também tem uma mobilização. O Rio Grande do Sul é muito organizado em tudo. Mas nós ambicionamos ultrapassar o Rio Grande do Sul e chegar em primeiro lugar a nível nacional. Fizemos, sim, um jantar no sábado à noite espetacular. Espetacular, porque sempre que se faz alguma coisa em política, e você, Rafael, é um colega que tem vivência política, você sabe do que eu estou falando, tem aquela do convite distribuído. Nós fizemos um jantar com adesão, o convite custou R$ 50,00, que é um preço razoável. Mas qualquer um que tem essa condição. Mas não é qualquer um que tem. Mas não demos convites. Ainda haveríamos de fazer um jantar mais popular para que possamos trazer pessoas que não tinham o poder aquisitivo para esse primeiro. Mas nesse primeiro, nós, propositadamente, para fazer a diferença daquilo que é o habitual em política, nós cobramos os convites. E as pessoas que lá estiveram, as 1.500 pessoas, pagaram os seus convites. Provavelmente aqueles que estão assistindo, que estiveram presentes, sabem que é a mais absoluta verdade. Curitiba, então. Temos aí o atual prefeito Rafael Greca. Até hoje, cedo, por força de... Não que eu não assista você constantemente, mas hoje, em especial, eu assisti você pela manhã... Assistir, não. Ouvi e assisti pela rede social você falando sobre a pesquisa eleitoral que foi divulgada em dezembro. Você fez algumas ressalvas sobre a pesquisa eleitoral, falou do Paraná Pesquisa. E nessa pesquisa aparece o Rafael Greca em primeiro lugar, com em torno de 26 pontos. E na sequência vem os demais candidatos com 11, 12 pontos aí. E você fez alguma ressalva que não poderia se divulgar essa pesquisa agora por causa que estamos em ano eleitoral e tem que estar registrado. Tem uma série de critérios técnicos. Sim, os critérios técnicos desobedecidos, desobedecida a legislação. Mas eu não contesto absolutamente um fato que é real. que qualquer cidadão de Curitiba que tenha interesse, que gosta de política, sabe e vivencia. É inequívoca essa liderança do prefeito Rafael Greca de Macedo hoje. Eu não discordo da liderança. Eu discordo da forma de divulgar uma pesquisa que não poderia ser divulgada porque ela é uma pesquisa do ano passado. e a pesquisa do ano passado era como se for uma enquete porque ela não tinha as amarras legais e as obrigações que a pesquisa deste ano tem que ter. Esta pesquisa deste ano, qualquer que seja ela, e eu não contesto que o senhor Rafael, certamente o seu xará, aparecerá na liderança. Eu não duvido disso. eu não contesto. Eu contestei o modus operandi. E o modus operandi já começou mal. Já é desleal. Já é desonesto. Não há necessidade. Eu não sei se foi um correlegionário do prefeito que fez. Não sei quem mandou divulgar essa pesquisa, mas já começou jogando mal. É tudo isso que nós não queremos na política de agora e daqui para frente. Insisto, Rafael, eu não discordo absolutamente da liderança do senhor Rafael. Você vive em Curitiba, eu também, a gente faz pesquisa, a gente gosta de política. Eu não tenho dúvida que o nome hoje, e se a eleição fosse hoje, inclusive, imagino que o senhor Rafael ganharia em sede de primeiro turno. Você acha que no primeiro turno? Acho. Ainda que saia o Gustavo, o Franciscini, o Ney Leprevô, esses nomes aí com mais envergadura. Bom, aí você vai me fazer perguntas sobre cada um deles e eu vou te dizer qual a expectativa que tem. E já te respondendo, porque você citou nomes. Evidentemente, o doutor Ney Leprevô, que é o segundo da pesquisa, se tiver o apoio do partido dele, é um grande competidor. se não for traído pelo governador Camão I, se não for traído pelo governador Camão I, é sim um sério candidato. Porque eu ouvi uma entrevista do governador no final do ano, na Band News, e ele ficou meio em cima do muro. Ele falou que tem três nomes bons, que seriam o Franciscini, o Ney e o Greca, para a prefeitura. e não sinalizou para qual, quem que ele vai apoiar. Esse é o papel daquele político que tem cara nova, mas que tem velhos hábitos. É o político da Antiquíssima, Antiquíssima, a forma de fazer política. Fica em cima do muro, não se preocupa com a questão republicana, vai se preocupar com a questão de o que fica melhor para mim. Isso é muito desagradável e isso é muito feio para quem se diz a nova forma de, como representante, da nova forma de fazer política. Não é. Isso não é a nova forma de fazer política. Isso é esperar para ver como é que eu me dou melhor. Bom, o governador tem obrigação de apoiar o candidato dele, do partido dele. quem é do partido dele? É o Ney, né? O Ney ele prevou. Ele é do PSD, o senhor Ney é do PSD. Se ele quer apoiar o senhor Greca, ele está cometendo infidelidade partidária. Se ele quer apoiar o outro candidato que você citou aí, que eu duvido que vá ser esse candidato, porque ele sempre diz que vai ser e faz a relia e conversa e tal e pá e na hora do pega a recua. arrecou os ARF. Então, se o senhor Fernando Franschini for candidato desta vez, porque você sabe que ele era candidato ao Senado, correu, prejudicou quem tinha sido convencido por ele da candidatura ao Senado, prejudicou o partido dele, que poderia ter um senador, porque ele estava em boa situação eleitoral e teria a catapulta que teve do senhor presidente Jair Bolsonaro. Então, o PSL poderia ter um senador pelo Paraná. Hoje, ele está ajeitado lá porque fez o seu acerto com esse menino Camão I, que é o governador e aí ele está lá. Por que ele não foi para a aliança juntamente com você, com o filho dele, o filho dele? Bom, isso quem deve responder é ele. Porque ele, nas entrevistas, ele sempre fala que continua apoiando o Bolsonaro e tal, mas ele ficou no PSL, ele me parece que ficou mais alinhado àquela linha bivarista, já foi o Luciano Bivar. Pelo senhor Franciscini, responde o senhor Franciscini, mas pelo aliança e pela construção do aliança, respondemos nós, os aliancistas. Eu não posso também responder pelo presidente da república, obviamente. Mas quem está na aliança é quem foi convidado para vir para a aliança. Se ele não está na aliança é porque ele não foi convidado. E não foi convidado porque o presidente se afastou do partido que não explicava o que fez com o fundo eleitoral. Por exemplo, você sabe o que foi feito com o fundo eleitoral do PSL aqui no Paraná o ano passado? Pois não. Você sabe? Eu também não sei. Não sei. Por quê? Porque não foi divulgado. Então se é fundo eleitoral, se é dinheiro público, há que prestar conta. Mas dentro disso que você está falando é se o Fransichini for candidato ele vai ter dinheiro para a eleição. Porque ele está no PSL. Isso não representa nenhum problema, eu acho. Porque muitos terão dinheiro. Agora, quem está nos assistindo é que tem que buscar a resposta. Nós vamos eleger as pessoas pessoas que vão gastar o seu dinheiro para convencê-lo de que são bons candidatos? Então o que tem que responder é o povo. Se o povo acha legal que existem dois bilhões de reais para financiar campanha de político e o povo quer votar nesses políticos que gastam esses dois bilhões de reais, então é o direito que o povo tem. e aí continua elegendo os mesmos que já elegeu e que nos oferece o tipo de política que se oferece agora que eu citei. Ah, eu não vou no primeiro turno, eu fico olhando, eu vou no que for melhor. Nós não vamos construir nunca um país assim. Nós não vamos nunca construir uma nação livre. Nós não vamos dar exemplo para os nossos filhos e nossos netos. Nós não vamos poder cobrar daí de quem é eleito assim. Isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui vem a ser o plano diretor de Curitiba. Deixa eu contar uma história para você. O sujeito é candidato a prefeito de Curitiba. Se você chamar aqui vários que já foram citados aqui e perguntar do plano diretor de Curitiba, ele vai dar com o plano diretor na testa, porque não sabe do que estamos falando. Primeiro. Segundo, aí o sujeito fica com aquela velha e tradicional campanha de fazer doações, buscar os órgãos de doação que existem no município e no estado e aí fica arrecadando roupinha, brinquedinho, etc. E vai doar para a população carente. Isso é abjeto. Isso é desprezível. Nós temos que acabar com esse tipo de política. Os brinquedos para as crianças carentes têm que existir, sim. A roupa para aquele que tem frio também tem que existir. mas não prefeitos eleitorais, não prefeito de convencimento de eleitor. Isso é nojento, isso é abjeto, isso é o que é de pior em política, esse assistencialismo que ocorre nas eleições. Agora, só que este veículo aqui, isto aqui, está acabando com essa velha prática política. Isso deixa esse tipo de político nu, porque eles também adoram selfie e adoram a autopromoção e cada vez que ele se autopromove, fazendo esse tipo de ação, eles se arrebentam. Você falou do plano diretor, mas eu gostaria que você comentasse, de fato, teve o plano diretor na gestão do Gustavo Frutti, mas o Greco aprovou um novo zoneamento. Ele aprovou o zoneamento em 19. Isso faz parte, o zoneamento urbano é uma das partes do plano diretor. E ele fez uma modificação em 19, com o apoio da Câmara Municipal. O plano diretor é toda a relação do munícipe com o município, envolve também aquelas outras questões, por exemplo, a previdência do servidor municipal, questões desta natureza, da relação intrínseca entre o servidor e, no caso, o contratante, que é o Poder Público Municipal. Ocorre que nós tínhamos o plano diretor em 2004, esse plano foi modernizado, inequivocamente modernizado, você sempre sobejarão críticas aos prefeitos. Mas, no meu entendimento pessoal, eu tenho, tive divergências na campanha política com o então candidato Gustavo Frutti, mas do Gustavo Frutti não há quem duvide de uma qualidade. Gustavo Frutti tem um sujeito honesto. Isso é absolutamente, no meu modesto entendimento, indiscutível. E a honestidade de propósito deste plano diretor se esclarece quando você busca entender e ler o plano diretor. É muito perceptível que há um interesse dos representantes do município de construir um plano diretor moderno à ocasião. Depois, houve a mudança do zoneamento urbano, um reaproveitamento. nas duas coisas você encontra um órgão importantíssimo do município de Curitiba, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, que é muito qualificado nos seus profissionais e muito preparado. Eu nunca lidei diretamente com os profissionais do IPUC, mas eu os reconheço na condição de cidadão de Curitiba, até porque a maioria deles, a gente tem a oportunidade de conhecer como pessoas, os seus currículos, etc., eu os reconheço como técnicos da mais alta capacidade. Isso me lembra um pouquinho do tempo que eu passei no BRDE como conselheiro. O BRDE é uma dessas instituições parecidas com o IPUC. Você joga o problema e os seus técnicos vão trazer uma solução. O IPUC é preparado, é qualificado e tem a gestão de pessoas comprometidas com Curitiba. Aí, você vai me dizer o seguinte, tá bom, se você for candidato ao prefeito se for e se o prefeito for, você vai ser alguém que vai obedecer ao IPUC, etc., não vou obedecer porque não é da minha característica e nem da minha personalidade. Mas eu vou me valer, sim, da assessoria técnica. Por quê? Porque quando você não tem assessoria técnica, você faz o governo pif, como está fazendo aí o Camão I, que é o governador do Paraná, que é um governo de factoides. Vou fazer, vou construir, vou isso. Bem, nós temos linha verde, que é o nosso maior problema municipal. Poderá, neste momento, estar encontrando uma solução, que me parece que foi feita a licitação para o último trecho e, finalmente, ele vai, depois de tantos anos, ser terminado. Ocorre que você precisa de nove transposições, imediata, já na linha verde. Porque, durante o período de construção, demorou muito essa construção, nós temos hoje grandes obstáculos na mobilidade urbana em razão disso. mas como é que nós vamos resolver os outros problemas de mobilidade urbana? Nós vamos contratar de novo Adão Cabral, lá em Minas Gerais, para resolver o nosso problema, ou os nossos técnicos? As competências paranaenses, as inteligências que aqui existem, estão qualificadas para auxiliar o seu prefeito numa visão, que seja uma visão da Curitiba de 2030, da Curitiba de 2050. Porque, o que eu gostaria de ouvir na campanha, não é crítica de um para outro, de outro para um. Isso é muito irritante, e é muito baixo, e é muito pouco. É campanha de, é campanha de símio, é campanha de macaco brigando na barafunda dos macacos. Campanha tem que ser uma coisa mais séria, campanha tem que ter objetividade, tem que poder trazer o cidadão para que ele possa dizer o que quer, o que precisa, e o candidato, primeiro, entender o que quer a cidadania, e segundo, buscar com a sua equipe as soluções para a cidadania. Então, eu me lembro que quando o candidato ao governo, eu defendi privatização, isso é uma coisa muito antipática, não dá voto. O Camão primeiro disse aos copelianos, por exemplo, ficais tranquilos, meus irmãos, tendereis para hoje sempre a tranquilidade de que não modificareis as questões da Copel, é só o que faz, está tentando privatizar a Copel Telecom, já de forma já de forma espúria, a Compagá já está na linha de tiro, aliás, eu denunciei isso hoje de manhã, no programa de rádio. Então, se Curitiba como cidade não tem as mesmas possibilidades de privatizações, porque de fato não tem, tem inúmeros problemas, os problemas são os recorrentes que sempre remete à administração pública ao mesmo lugar, são os problemas de saúde e educação. Saúde, educação, transporte público, você vai falar isso na volta das notícias do dia, com o nosso jornalista e aniversariante do dia. Boa noite, Pedro Lima, feliz aniversário. Boa noite, Rafael, muito obrigado pela lembrança. Vamos ao destaque de hoje. O assunto é saúde. Por meio de uma nota conjunta emitida ontem, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa anunciaram que o governo brasileiro adotará todas as medidas necessárias para trazer de volta ao Brasil os cidadãos brasileiros que se encontram na província de Hauai, Hubei, especificamente na cidade de Hauan, na China, região de origem da epidemia do coronavírus. Serão trazidos todos os brasileiros que se encontram na região e que manifestarem desejo de retornar ao Brasil. Assim que chegarem, eles deverão ser submetidos a uma quarentena, de acordo com os procedimentos internacionais, sob a orientação do Ministério da Saúde. Por fim, o Ministério da Defesa, por meio da Força Aérea Brasileira, trabalha na elaboração do plano de voo da aeronave, possivelmente fretada, que será enviada à China. O segundo destaque de hoje é que foi enterrado pela manhã no cemitério Parque Iguaçu o corpo de Afonso Rangel, pró-reitor de planejamento e avaliação da Universidade Tuiuti do Paraná. A causa da morte, segundo a própria instituição, foi de ataque cardíaco. Não houve expediente hoje na universidade. Rangel tinha 62 anos, foi candidato a prefeito em Curitiba pelo PRP nas eleições municipais de 2016, mas teve a candidatura indeferida pela justiça eleitoral. Esses foram os destaques de hoje com informações da Agência Brasil. Voltamos ao estúdio, Rafael. Obrigado, Pedro Lima, nosso aniversariante do dia. Está faltando bolo, né? Eu quero saber cantar parabéns para ele, nós vamos, somos só nós dois, não é nenhum problema. Mas eu quero saber se vai ter bolo. Uma observação sobre essa perda da educação e da política paranaense. Eu militei durante muito tempo com o Afonso em várias campanhas. O Afonso depois foi para o PP do Ricardo Barros, da ex-governadora Cida. recentemente nos encontramos no caminho do Avante, que é um partido que é dirigido aqui pela psicóloga Marisa Lobo. Estivemos juntos no jantar do Avante e uma pessoa porque não tinha profunda estima e respeito. Isso aí. Que era pré-candidato a prefeito também. Pelo próprio Avante. Pelo Avante. Junto com a Marisa. Marisa. Você falou da saúde e da educação, mas eu quero já trazer antes desses dois assuntos a questão do transporte público que é um debate que todos os programas que tem aqui vereadores, ex-prefeitos, pretensos candidatos a prefeita, eu pergunto qual que é a sua visão sobre o transporte público de Curitiba? Rafael Greca assumiu e aumentou a tarifa. Isso é fato e muito se questionou esse ato dele. Fruit foi alega até hoje, veio recentemente aqui, foi penalizado durante os quatro anos pelo Beto Richa na questão do subsídio do Estado. Como que você enxerga o transporte público lembrando que ano a ano vai diminuindo a demanda, a quantidade de usuários e a qualidade me parece que também vem caindo muito? Eu fui assistir uma palestra pelo mentor do transporte urbano de Curitiba que foi cantado em prosa e verso no Brasil e até mesmo pelo mundo afora como uma solução, como um modelo. E eu vi do arquiteto Jaime Lerner, aliás foi uma palestra na UAB onde ele foi homenageado e tal, e o doutor Jaime Lerner na oportunidade contou o fato que tinha ocorrido no dia que ele ministrava a palestra. ele tinha uma visitante estrangeira aqui e ele foi mostrar o modelo que ele era criado para o transporte de Curitiba. E aí não funcionou aquele elevador para as pessoas com dificuldade de mobilidade, o ônibus chegou 14 minutos atrasado e inclusive padecia de melhor higiene o veículo onde eles entraram. Eu não tenho uma solução pronta para o transporte coletivo de Curitiba porque se fosse fácil a solução todos ofereceriam aqui no teu programa uma resposta pronta, etc. Eu não tenho essa resposta pronta. Mas eu tenho o que dizer ao cidadão em relação a isso. são quatro problemas que são primordiais no meu entendimento. Saúde e englobe na saúde o lazer. Aí os centros urbanos de lazer, as praças onde se pratica lazer porque isso é profilaxia de saúde e tem que ser englobada na saúde também. Pense na educação municipal e na responsabilidade que a descentralização da educação e da saúde trouxeram aos municípios que aí o SUS descentralizado concentra as UPAs na responsabilidade das prefeituras municipais. Pense também nas creches estas sim de absoluta responsabilidade do município e aí a formação do cidadão e pense no que é bom por exemplo o que é bom na saúde mãe curitibana funciona bem por que que eu digo que funciona bem porque eu sou avô e porque a minha filha me disse que funciona bem então há que aplaudir o município naquilo que funciona bem naquilo que precisa ser melhorado porque não me parece possível criticar simplesmente o município de Curitiba não vejo lógica nisso eu vejo a necessidade de oferecer à população uma melhoria naquilo que existe porque temos para efeitos de Brasil um município que é modelo então não dá para você participar de um pleito eleitoral ou de uma entrevista como essa que estamos fazendo porque se quer pré-candidato eu sou e dizer simplesmente a cidade não funciona porque ela funciona porque ela nos dá orgulho porque a gente fala sempre de peito cheio e aberto eu sou de Curitiba eu sou curitibano significa que muita coisa funcione bem o que que é que você espera de um candidato que aquilo que funcione bem continue a funcionar bem e que ele tenha ideias para melhorar aquilo que não funciona tão bem quanto ele gostaria voltando ao transporte coletivo portanto que é a razão de ser da sua pergunta ele já não funciona mais como deveria funcionar ele já não atende a cidade como deveria atender e aí você precisa do terceiro anel da cidade que ainda precisa ser construído para que ele dê a vazão necessária ao usuário do sistema de transporte coletivo ele precisa de modernização e velocidade e aí vem o simples e tradicional problema o maior de todos bom se ele precisa de modernização como é que você vai resolver a mobilidade urbana você vai construir transposições viadutos e aí meu grande problema ideológico já e em relação àquilo que pensa o senhor Jaime Lerner o senhor Jaime Lerner que é um gênio isso é indiscutível sempre pensou Curitiba sem viadutos sem transposições sem alças de apoio eu acho que isso já não é mais possível pensar então a mesma pessoa que idealizará para mim como proposta ao cidadão de Curitiba uma linha verde modernizada e já atualizada no seu na sua ideia inicial também neste que é eu tomei o cuidado de trazer um mapinha aqui que eu já não sei onde é que parou agora mas Curitiba tem é parou no caminho porque eu já não trouxe também o fato é o seguinte Curitiba tem vários mapas de projeção de futuro feitos pelo Estudo de Planejamento Urbano de Curitiba pelo IPUC em cima de tudo que existe eu pretendo que uma equipe técnica crie para nós uma proposta que eu posso capitanear em nome do nosso aliança mas te diria o seguinte acredito que o Paraná é um bom estado acredito que a cidade de Curitiba é uma cidade que nos dá orgulho e são muitas as obras do atual prefeito que precisam ser reconhecidas sim no sentido de recuperar esse amor que nós temos pela nossa cidade se é assim a proposta a ser deixada ao seu telespectador com verdade com expressão mas sobretudo com responsabilidade em relação a verdade é vou melhorar aquilo que já existe não imagino e aí de cidadão para cidadão tem alguma coisa de Curitiba que você gostaria de desconstruir não eu acho que Curitiba é muito bom para se ver eu acho que se comparado a gente que viaja bastante comparado com outras cidades brasileiras capitais principalmente de tal sorte então que compactuamos com essa ideia que é bom morar aqui compactuamos com a ideia que nós temos orgulho da nossa cidade eu só se for prefeito eu não vou cantar igual o Rafael porque eu não sei se você for prefeito o Luciano Dutti veio aqui no final do ano é pré-candidato a prefeito também e falou que digamos levantou novamente ressuscitou aquele projeto do metrô especialmente em relação a uma verba que está lá no governo federal que já está disponível caso o município apresente projeto para instituir o metrô qual é a sua visão sobre o metrô que é um debate é um outro debate também que sempre vem no centro eleitoral eu quero te dizer o seguinte Curitiba é uma cidade sui generis Curitiba é construída num terreno chamado Turfado um metrô em Curitiba e eu confesso que já havia alguns projetos como todos nós já vimos teria que ter uma altíssima profundidade teria um custo é extraordinariamente maior que metrôs de outras cidades e eu diria para você o seguinte eu eu trabalharia com a ideia de trens muito parecidos com aqueles que você encontra em Dubai que você encontra nas cidades asiáticas são trens com um suporte só são os monotrilhos que tem toda a condição de atender uma demanda enorme eu não vejo qual seria a extraordinária dificuldade de construir um monotrilho na Visconde Guarapuá no terreno central da Visconde Guarapuá eu enxergo um monotrilho na na Visconde Guarapuá continuando na República Argentina indo até o final da República Argentina e atendendo plenamente esse esse nível de vazão de passageiros então pessoalmente eu não eu não eu não trabalharia a ideia do metrô aliás ele foi anunciado cinco vezes pela Dilma Rousseff e por outros que antecederam não saiu do papel se não saiu do papel é para não sair do papel deixa no papel e vamos trabalhar para para a frente com outras possibilidades e essas medidas do prefeito que para a gente já ir para essa parte saúde e educação ele terceirizou alguns serviços aí principalmente contratação de professores sem o concurso e também administração de UPAs terceirizou qual que é a sua opinião é necessário mesmo essa medida porque a oposição a ele criticou muito isso disse que primeiro que em relação a educação os professores que estão sendo contratados não tem a mesma experiência a mesma condição que um professor concursado e a terceirização é muito criticada porque se alega que não melhorou o serviço bem eu diria para você o seguinte porque que nós amamos Curitiba porque nós nos sentimos parte dessa cidade porque nós construímos essa cidade porque nós somos essa cidade para você amar o sistema de saúde da cidade você tem que ser parte do sistema de saúde da cidade para você amar a condição de educador da cidade você tem que ser um educador da cidade você tem que ter um plano de cargos e salários cargos e salários que faça com que você se sinta bem nesta função e você enxergue a prefeitura municipal de Curitiba como colaborador dela como sua casa porque senão a sua casa será a casa linha T que é a prestadora de serviço linha T ou linha H então eu acredito e você deve vivenciar isso no seu escritório que quem trabalha bem com a gente é quem faz parte do grupo da gente do time da gente ah bom mas é mais difícil sem terceirizar eu sei que é mais difícil mas o Canadá que tem o sistema de saúde mais moderno do mundo não terceiriza então eu diria para você o seguinte nós temos problemas históricos com as nossas leis trabalhistas nós temos problemas históricos quando o cidadão passa a ser efetivado no serviço público e daí diz bem mas aí não tem o que fazer com ele é mentira tem sim o processo administrativo é cansativo é mais árduo é mas se não servir você tira agora eu não acredito em amor sem vínculo honestamente e para você ser um médico um enfermeiro um professor um trabalhador da escola pública você tem que ter vínculo com a escola com a escola pública eu fui professor de educação física dei aula em vários colégios em Curitiba eu não pude fazer concurso eu tinha então as chamadas aulas suplementares eu tinha verdadeiro pavor eu já era casado eu tinha verdadeiro pavor do fim do ano porque eu dependia da boa vontade do diretor e dependia da boa vontade do meu superior hierárquico no colégio para que as minhas 33 aulas fossem mantidas naquele tempo eram 33 aulas ditas suplementares eu não acho esse o sistema ideal o sistema ideal é plano de cargo e salário você enxergar na sua profissão a possibilidade de crescimento eu tenho um escritório de advocacia eu faço curso até hoje tenho uma idade avançada por que que eu faço? porque eu preciso me preparar para as questões do dia a dia que aparecem no meu escritório eu preciso estudar eu preciso continuar competitivo o professor o servidor público o servidor da guarda municipal eles tem que ter expectativa de crescimento horizontal e vertical nesse sentido o servidor público pelo menos o que a gente vê por conta dessas reformas essas medidas mais digamos brutas do prefeito Rafael Greca está insatisfeito com ele a gente teve inclusive protestos tudo bem é natural que as categorias que não são atendidas nas suas necessidades fundamentais se manifeste isso está garantido constitucional etc se eu for prefeito muito provavelmente eu também vou enfrentar as questões e as fricções que a sociedade oferece ao governante de plantão essa é uma realidade que o governante tem que entender não pode ficar escondido no palácio que nem o Camandonguinho faz tem problema ele fica escondido atrás da Cipiana atrás do rapaz da Casa Civil e tal tem que sair no campo aberto para o enfrentamento positivo com aquele que é o seu governado eu quero te dizer o seguinte quem quer se doar a função pública tem que entender que não está concorrendo a um cargo de minha simpatia que o exercício do poder lhe traz benesses porque traz mesmo sabe não adianta dizer ah eu cortei o avião não tem mais avião tem sim continua usando eu não uso helicóptero usa sim então é o seguinte traz benesses e traz responsabilidades e nas responsabilidades existem eventualmente o desconforto e o descontentamento de quem é governado isso precisa ser enfrentado com otivez com seriedade com responsabilidade mas sobretudo com respeito ao servidor você tem professor de 25 anos que vem numa manifestação do Hermes o presidente da PP você tem que falar com ele você tem que respeitar ele dedicou a vida inteira dele ao magistério mas ele está fazendo greve e daí que ele está fazendo greve está na constituição que pode então nós vamos sempre enfrentar quem tem posição de comando tem que entender que a posição de comando insisto traz benesses traz responsabilidades nas responsabilidades está conversar com quem é comandado você falou bastante do camundongo então vamos falar um pouco do governo dele dá para perceber que você tem várias críticas ao governo dele o que você acha que ele arrancou falando muito da questão do corte das aposentadorias do governador a questão do avião que ele disse que devolveu teve reforma administrativa inclusive aqui veio o Guto Silva veio o Hussein Bacri que bateram muito nisso teve a aprovação da reforma da previdência no final do ano faz um apanhado geral sobre o Ratinho Júnior desafio inclusive para o Camandonguinho para o Hussein Bacri e para o Guto Silva vocês tiveram um orçamento de 64 bilhões no ano passado bom caiu e tal virou 57 bilhões orçamento 2019 aí vem essa conversa fizemos uma reforma administrativa não, não fizeram o que vocês fizeram foi diminuir 29 secretarias para o número de 15 juntando secretarias então o senhor Ney Le Prevot ficou com uma super secretaria o senhor secretário de transporte que eu não lembro o nome agora ficou com outra super secretaria o secretário da educação ficou com outra super secretaria porque juntou esporte outra vez aí foi buscar um mineirinho esquálido que o máximo que ele praticou esporte até hoje foi jogar xadrez ou dama que eu também nunca vi o secretário em solenidade ele é um anônimo para a população do Paraná e olha que nós rodamos nós vivemos o Paraná dia a dia então primeiro eu queria saber o que foi gasto 57 bilhões no primeiro ano de orçamento agora já caiu para 47 pelo menos é o orçamento votado na Assembleia e o orçamento colocado à disposição para o exercício do ano de 2020 aí vieram aqueles factoides olha nós vamos lá para Antofogasta olha nós somos 5.0 biribum olha não sei o que é tudo factoide quando você vê obra e eu cumprimento o governador que esteve lá na inauguração da escola da Klabin e também do governo do estado a Klabin fez uma escola o governo contribuiu com 12 milhões a escola custou 35 o restante foi dinheiro da Klabin está tudo bem é uma parceria público-privada funciona é uma escola florestal é segunda do país acho ótimo que o governo tenha feito isso mas eu queria falar mais do governo demais obras eu queria saber o que o governo está fazendo hoje em relação à saúde pública por exemplo nós temos dois surtos no Paraná o secretário veio aqui também o Beto Preto tá veio aqui e tem que responder o que disse que ia solucionar segundo ele sim pois é mas não solucionou metaram os casos e o que eu vejo é o governador sempre escondido você me fala aqui veio o o governador veio aqui o governador estamos tentando a agenda sabe por que ele não vem aqui porque ele só vai aonde tem pessoas que o secretário de comunicação dele em quina de amigos não sei por que alguns são amigos é dessa forma então é desta forma sim estão desafiados os dois para me contestar o governador e o secretário é assim ou não é assim senhor governador ou o senhor só vai aonde existem aqueles que são os seus a menos não sei se eles estão naquela lista de entidades que são beneficiadas pelo governo com verbas de comunicação o senhor é? eu não pois é então casualmente ele não veio aqui o seguinte o programa está gravado ao vivo está gravado evidentemente a disposição das autoridades as quais eu me referi as colocações que eu estou fazendo são de minha estrita responsabilidade o Rafael não tem nenhuma responsabilidade em relação ao que eu estou colocando mas eu continuo dizendo o governo do senhor Ratinho Júnior Camondonguinho é um governo de factoides e lhe provo esta pesquisa que eu discuti dá 80% da aprovação ao governador tem mil tem 1.600 pessoas pesquisadas pelo instituto que pesquisou o jornal a gazeta do povo o G1 fez uma pesquisa no final do ano eu respondi essa tinha que dar carteira de identidade CPF dizer quem era e tudo mais o senhor sabe qual foi a nota do governador nessa pesquisa 2.4 eu aliás fui ameno Camondonguinho governador porque eu dei 3.1 na minha média até fui ameno com ele você vai ter que vir em outro dia aqui para falar mais do governo do estado nosso programa está chegando ao final infelizmente um programa ao vivo eu lastimo o pessoal aqui já está me chamando no ponto aqui eu agradeço e deixo aberto para você fazer suas considerações finais eu queria dizer o seguinte eu me ressinto de estar fora da televisão e quando eu vejo um programa de televisão como entrevistado onde o meu entrevistador é um colega de profissão meu doutor Rafael que me deixa a vontade e sob minha responsabilidade para fazer as colocações que eu entendo pertinente eu quero dizer que hoje eu fiz televisão e que estou extremamente emocionado e agradecido as pessoas não precisam concordar com aquilo que a gente fala longe disso mas as pessoas precisam saber que quem senta aqui está falando a verdade ou pelo menos a verdade que entende que conhece e sobre a qual se responsabiliza como eu santo eu te digo muito obrigado pela liberdade que me deu muito obrigado obrigado hoje que é uma honra recebê-lo aqui você que é referência na advocacia e na comunicação uma pessoa a ser seguida e quero deixar aqui um recado do Reinaldo Rocha que ele está pedindo para você adicionar ele já me mandou várias mensagens aqui adicionar ele no WhatsApp Reinaldo Rocha é uma figura antológica da cidade por quem eu tenho profundo respeito obrigado Renato e a você uma grande semana grande abraço semana que vem estaremos aqui no mesmo horário até e a você Legenda Adriana Zanotto Dengue, Zinca e Cugui Falamos ao vivo do Mundo Consciente Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira água do pneu, põe areia no vaso de planta Nossa!